Olá, Titã! BR! BR, Titã! Olá, cara! Você é amigável? Você é amigável? Sim, sim, sim! Ei, Titã! Espera! Espera aqui, cara! Posso perguntar algo para você? Ah, sim, sim! Espera! Press F2, meu amigo! F2! Você é meu prisioneiro agora, ok, Titã? Ok, meu amigo? Eu vou ser seu prisioneiro. Você está aqui no canal? Galera, é o seguinte. Acabei de fazer um prisioneiro gringuei, cara. Estou na igreja aqui com ele. Titã, espera um segundo, mano. Estou com o cara aqui, meu irmão. Dentro do banheiro da igreja, meu prisioneiro. Não, 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 não! Stop! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não faça o seu... Não faça, cara! Não faça isso, cara! Não faça, cara! Não faça isso, cara! Não faça isso, velho. Stop! Não faça, velho! Não faça, velho! Seriously? Ele fugiu! Ele fugiu, cara, calma aí, calma aí, calma aí. Eu consegui abrir a porta. Sim, sim, cara. Desculpa por isso, cara. Eu vou te matar agora, se você não parar. Parar, parar! Você será sacrificado por Jesus. Eu preciso falar uma coisa com você. Olá, meu amigo. Eu preciso falar uma coisa com você. Ei! Olá! O que? Diga, todos. Desculpa, cara. Desculpa, todos. Desculpa. 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 E repita. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou o Tocha. Eu sou o Tocha... Alá, Rocpa! Tô, cara. Tô, sou o Tocha humano. Eu sou o Tocha humano. Olha esse tiro. Alá, Rocpa! Alá, Rocpa! Ok. Oh, Tocha! Oi, que eu posso fazer? Que eu posso fazer isso? Eita Morreu queimado Obrigado A gente não perdoa A gente não perdoa esses caras Ei meu amigo Stop para a lei Oh Stop para a... Não para a minha Cool kid Eita o cara aqui Criou Zed Olá meu amigo Olá meu amigo Diga 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Morrer Nossa caralho Morreu feio Coitado O cara ta cagando ali Caralho Todo torto Vamos verificar o que ta acontecendo Com esse camarada aqui Olá 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 Ok eu vou Eu vou te seguir Eu vou te seguir Mata não 7-0 7-0 Você merece morrer Você merece morrer Você merece morrer Você joga LOL Você joga LOL Ele joga LOL Tem 3 Tem 3 cara Correram Correram pro morro Correram pro morro Vamos pegar eles Vamos pegar eles Eles desceram Desceram o Rick Rick Vamos pegar esse spot Ei meu amigo É nosso turno morrer Agora É nosso turno morrer Não É China É China É China Ele ta sangrando Vamos supressão Supressão Hello Ei mano Ei mano O que está acontecendo? Ei China China Não, não, não Desculpa Vai morrer Você tentou matar a gente antes Você tentou matar a gente Vamos supressão Ele está sangrando Ele estado sangrando Ele está sangrando Ele está atrás da arvore Não ta rouca Ele está rilando Sé Ele está rilando Encher E o meu amor Por que você morreu? Como está acontecendo cara? Desculpa O que está acontecendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Desculpe, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui BR nessa porra? Cadê a bala, velho? Cadê a bala? Oi, Daniel! Olá, nós somos... BR nessa porra, Daniel? Ah, você não é amigo Daniel, você quer ser nosso... Daniel, você quer ser... Você quer ser nosso amigo, Daniel? Daniel, Daniel... Ok, convide-me para o plano Ok, eu vou convidar você, Daniel Espere um segundo, Daniel Espere um segundo... Eu não preciso... Espere, você já sabe meu nome Eu não vou ficar ainda, então você pode me matar com uma bala Onde você é, Daniel? Eu sou da Noruega, velho Noruega! Eu sou da Noruega Oh, desculpe, velho Desculpe, minha boca está... Ah, não tem problema, não tem problema Eu teria feito o mesmo Eu sou da Noruega Eu sou da Noruega Eu sou da Noruega Eu sou da Noruega Bora ali ver se acha uma orc bem cheira pra fazer bala, mano Ah, Sharin Sharin Ah, Sharin 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 Você quer dizer, como você está? Você está bem? Sim, 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 não estou esperando Tem um cara ali embaixo e não pegar os loot Sim, você quer dizer, Jigtebra Jigtebra, Jigtebra Jigtebra, Jigtebra Tor, Tur Jigtebra Tur Ok, Daniel, prazer em conhecê-lo GG, adeus, Norwega Sim, adeus, adeus, adeus Ei, China O que você quer fazer, mano? É hora de morrer, mano Ei, China É hora de morrer de novo Quem é você? Que, é o mesmo cara? É o mesmo cara? Oh, bro Cadê o... Cadê o misclic, Don Juan? Cadê o misclic? Ei, espanhol Ei, somos amigos Chico, chico Nós somos espanhols também Pero... Oh, verga Te gusta la verga, malbedeto Te gusta la verga O cara tá muito puto Arriba, arriba Cadê o misclic, velho? Cadê o misclic Vai na porrada com ele, bro Mata no suco Mata no suco Kill, kill the Spanish Kill the Spanish guy Punching, punch him Ele vai morrer pro moleque de 13 anos no suco É, 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 é É, é, é Oh, man Caralho, é muita treta Aqui na porra do De, de, desse outro, cara Tem um player vem lá atrás Tem um player vem lá atrás, vamo pegar ele primeiro, de cuequinha ali Vamos lá, bro Vamo lá Vamos lá Não gasta a bala nele não, vamo só no... Vamo só na amizade do... Lucas, onde vamo? Eu sou da China No. 1 China? Oh Daniel! Oh meu Deus Daniel! Oh não mano, isso é maluco Você gosta de pessoas chinesas? Ah, não é realmente Mas onde você é? Ah, tem um cara aqui Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Espera aqui Daniel, eu vou proteger você Ok, eu vou esperar Obrigado, pegue isso Eu não sou O cara subiu ali Go, 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 go Fight, fight! Ah meu Deus do céu, bro Puta que pariu Ah meu Deus, foi mal bro Calma ai cara, vou matar ele aqui, matei Matei o cara, puta que pariu Vem cá, bota pra cá Puta que pariu, o bro Tava tomando porrada do maluco Eu fui matar o cara A KCB está dando um tiro na perna do bro Ok, posso ficar? Estou aqui, estou aqui Estou aqui segurando teu loot velho Tem um cara aqui vindo pegar o loot de novo, caraca Tem um cara aqui vindo pegar o loot de novo, caraca Onde? É o teu amigo? Oi, o VGHB, fala ai pra vocês Falei, bro, foi mal ai velhão Falei, meu irmão Não, tem de novo, pode pegar o loot O que? Não mata o cara não 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 Daniel, onde? Ah, não, essa é a minha loot Você está sozinho, Daniel? Você está sozinho nesse mundo? Sim, agora eu estou sozinho Ok, Daniel, você pode ensinar alguma língua noruega? Vamos Ah, sim, o que você quer dizer? Vamos, vamos Ok, ok Minven VART DREP Minven VART DREP Minven VART DREP, o que é isso? Ah, isso significa que meu amigo foi morto Ok, então... Translate para mim Pressa F6 para mim Em Nari O que? Pressa F6 para mim Em Nari Eu não entendo o que você está dizendo Ok, ok, Daniel Sai, 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 sai Sai, 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 sai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Caralho Não mata o cara Aquelas arras explosivas, cara Não acredito em Deus Caralho Caralho, gente Coitado, velho Desculpa Vamos, desculpa Coitado Coitado Vocês querem cantar? Sim, cantar, Daniel Cantar para nós 1, 2, 1, 2, 3, agora Ok, galera Ok, não, espere Você tem que me dar uma baita, cara Vamos Ok Dê-me uma baita Ok Ok Take aqui Aqui Cup de água Sing agora Não, uma baita Como... Ok 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 1, 2, 3, agora Coloque suas mãos no arco Colocando como você não importa Guys, vamos Coloque suas mãos no arco Vamos, galera Vamos Vamos E agora vamos começar realmente a fazer Put your hands up in the air Put your hands up in the air Put your hands up in the air Come on Put your hands up in the air Put your hands up in the air Put your hands up in the air Ok, mano Ok, mano É tudo que eu tenho Oh, vamos, mano Agora singe algo no arco Vamos 1, 2, 1, 2, 3 Ok, agora Vamos Vamos Oh, meu Deus Espera, Nari Tem um cara Tem um cara Tem um cara Tem um cara Ok, aqui 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 Não, eu tenho minha própria bandagem Eu... Eu passei com 3 galhos O que? O que? O que? O que? O que? Do que? O Brasil 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 Oh, é beleza Eu me peguei com esse cara Aqui Vem, vem, Daniel Vem, não vá lá Não vá lá Não vá lá Tem um cara lá Desculpe, mano Entendeu, meu devido Meu boca está na rua Você não é parte da crew Eu tô Eu sou Você quer uma arma, Daniel? Você quer uma arma? Não, eu não preciso Ah, eu preciso de arma? Pegue comida Você pode me convidar em seu grupo Isso seria melhor Ok, Daniel Obrigado Deve ter alguma fonte aqui em cima Não tem não Não tem não Daniel, fale português agora, mano Você é parte do grupo Você é brasileiro agora, gringuei Ah, português Isso é quase espanhol? Sim, sim Não, pode falar Madre puta? O que do diabo? Isso significa que você é uma arma de amor Eu sei, mano Ei, tem um cara aqui Onde? Onde, Daniel? Onde? O gringo está no nosso grupo Mas se vocês quiserem matar ele depois A gente pode matar, tá ligado? Mas o cara parece gente fina Olá, meu amigo O que está acontecendo, Daniel? O que está acontecendo? Cadê esse cara? Cadê esse puto? Tá dando uma volta? Tá dando uma volta? Que nem louco Ah, tem um cara aqui Curio James, é o mesmo cara Onde? Um, mais Caraca, olha Caraca, olha Caraca, olha Caraca, olha Caraca, olha Caraca, olha Ah, tem um médico Caraca, olha Caraca Caraca, esse é eu Eu quebrou as minhas roupas Daniel Você parece tipo Sim Atrás, atrás, cuidado Eu vou pegar a arma de combate para esse cara Todos os amigos estão mortos Olha o meu lote, meu lote é muito bom Oh sim Muito bom Te gosto de caralho Te gosto de caralho Te gosto de caralho Te gosto de caralho Oh sim Vocês estão muito loucos Valeu pessoal, obrigado pela participação ai de vocês Eu vou jogar mais vezes no servidor aqui Maneiro servidor Valeu, valeu Ei Daniel Daniel, vem aqui meu amigo Pegue isso Oh meu deus Foi divertido enquanto a última... What the fuck bro A mão está morta Sacanagem com o noréga Ok Daniel, eu estou morrendo Tchau tchau Valeu pessoal Valeu galera, um abraço ai Tchau tchau Então é isso meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal E deixa o like se você gostou desse vídeo Para estar sempre me acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente Jogamos em um de outros jogos que vem por ai galera Muito obrigado e um forte abraço Ao aeroporto ali galera, chegamos galera Chegamos Humm essas cabaninhas aqui hein Que delicia hein galera Essas cabaninhas da tê... treta Sabe aquela... aquela coceira que tu tem atrás da orelha? Aquela pulga que tu fica puta cara Eu acho que eu estou sendo observado, eu estou com essa... Essa ligeira impressão Ali Hello man Hello man Friendly Friendly o caralho Acabou a munição Filha da mãe cara Tá me procurando Vão atrás do cara Vão atrás do cara Hello motherfucker Plata Tipirting vomita fita enh el